A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A cor da pele é a banalidade que ver que nós somos é sinal dessa igualdade. A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 Melhor abandonado que liga neste mundo que ilusão, que ilusão Melhor abandonado que liga neste mundo que ilusão, que ilusão Oh, 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 oh Melhor abandonado, oh, oh, oh Melhor abandonado Nikki nochmal para Korean se mostrar Pira pela doa É difícil de esquecer Não há como negar As piensas do povo morrendo a mil É melhor abandonado Que vivo neste mundo de ilusão De ilusão É melhor abandonado Neste mundo de ilusão De ilusão É melhor abandonado É melhor abandonado É melhor abandonado É melhor abandonado Neste mundo de ilusão De ilusão É melhor abandonado Que vivo neste mundo de ilusão Ilusão É melhor abandonado É melhor abandonado É melhor abandonado A escrutar A se botar Para virar canção, o dia a dia é difícil, se sente, não há como negar, as crianças de pobre morrer no Brasil. Menor abandonado que vive neste mundo de ilusão, de ilusão. Menor abandonado que vive neste mundo de ilusão, de ilusão. Menor abandonado, melhor abandonado. Menor abandonado, melhor abandonado. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.